Câmeras de segurança da Casa Lotérica, que fica na Avenida Jamel Cecílio, no bairro JK, filmaram a ação dos criminosos. Várias pessoas estavam no local no momento em que os bandidos chegaram. Esse homem de camisa azul, com mochila nas costas e com o rosto parcialmente coberto, entra primeiro, empurra um cliente e vai até um guichê. Foi nessa hora que ele anunciou o assalto. As pessoas percebem a ação e começam a sair da loteria. O assaltante corre para a porta lateral que dá acesso ao interior da Casa Lotérica, mas ela estava trancada. O outro criminoso, com mochila vermelha, entra para ajudar na tentativa de assalto, mas eles não conseguem nada. Por isso, o criminoso de blusa azul aponta a arma para um guichê, onde estava uma funcionária, e atira. Como o vidro é blindado, a bala não atravessou a barreira. Na sequência, eles vão embora. Foram momentos de aflição para as funcionárias e para clientes. Essa tentativa de assalto foi por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira, no momento em que a lotérica estava abrindo. Os criminosos chegaram, estavam com o capacete, anunciaram o assalto, e até tentaram pedir o dinheiro, pegar o dinheiro pelos caixas. Como não conseguiram, um deles deu um tiro, mas o vidro é blindado. Infelizmente, ninguém ficou ferido. Já o outro veio até a porta, que fica desse lado. Ele teria forçado e chegado a dar um chute na porta. Como não conseguiram assaltar, eles fugiram. A polícia militar foi acionada, mas até agora, nenhuma pista dos assaltantes. A dona da lotérica e as funcionárias não quiseram dar entrevista. Elas estavam com medo e ainda assustadas com tanta violência. O estabelecimento ficou sem funcionar durante boa parte da tarde desta quarta-feira, devido à falta de energia. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar a polícia a localizar os assaltantes. Tchau, tchau, tchau.